Bom dia novamente alunos da 2NA BIC, voltamos a nossa aula de PR, Proeficiência e Embarcação de Subvivência e Esgate no Mar, aula de número 17 e 18. Vou falar aqui a unidade de ensino 7.0, Embarcação de Salvatragem a motor e seus acessórios. Subito 7.1, Sequência de Eventos para acionar o motor a diesel, verificando o nível e pressão do óleo e temperatura entre geração. 7.2, Motor a diesel, utilizando como anete de reversão para avante e para ré. Subito 7.3, Medida de Manutenção de Motor a Diesel e seus acessórios. 7.4, Sequência de Eventos para acionar o motor de polpa e as verificações necessárias. 7.5, Especificações de Fabricantes quanto a mistura de óleo, lubrificante no combustível do motor de polpa e as avarias que poderão ocorrer se não for feito adequadamente. Bem, senhores, essa aula aí é para ser feita lá a base da marinha que tem lá os botes de resgate, né? Lá deveria verificar aqui esses eventos aqui de acionar o motor, verificar a pressão de óleo, o nível de diesel, o nível de óleo lubrificante, temperatura, tudo, parte o motor para avante e para ré, aqui é a aula prática. Vou passar um pouco aqui do meu conhecimento que eu tenho a bordo do navio, sobre essa aula prática aqui, que vamos ver se ela vai ocorrer ainda, essa aula, certo? Essa aula aí não é uma aula teórica, é uma aula prática. Você está vendo aí pelos sub-itens, então eu vou tentar mostrar um pouco aí do meu conhecimento aí, alguma coisa que eu sei de motor lá do navio, lá da embarcação de, a baleeira, né? E o motor de, o bote de resgate que tinha no navio que eu viajei lá, da Petrobras. Operação dos motores do bote de resgate rápido. Método de partida e operação do motor de embarcação de resgate rápido. Motores de centro. Preparativos antes da partida do motor. É todo motor que você, igual o motor de carro, quem tem carro sabe disso. É, tem que fazer a manutenção, verificar o nível de óleo do motor do carro, né? Motor do hidráulico, da direção hidráulica, tem um carro que tem direção hidráulica, a água do radiador, né? Que refrigera o motor. E os óleos lubrificantes, né? O óleo de freio, toda essa parafernália, aí você verifica se for fazer uma viagem. Ou, semanalmente, você verifica aí no carro, né? Mesma coisa que no motor de, de lancha, de resgate, baleeira. Toda semana, o oficial de Nautica vai, vai na, na baleeira. Liga, liga a chave lá do, pra dar partida no motor da baleeira. Liga a bateria, aí ele aperta no botão lá do acenador do motor. Aí depois dá, máquina adiante, para, bota no neutro, depois dá uma máquina ré. Verifica lá se o hélice tá, tá virando. Verifica o leme, joga o leme pra boreste, toda a boreste a meio, toda a bomborda. Certo? Isso é o teste que a pessoa faz. Mas antes disso, você tem que verificar o nível do óleo lá do motor. Tem uma, tem uma parte lá que você tira lá o, a vareta, né? E vê o, o nível de combustível que tá, o motor de, o motor do, da lancha de resgate. Pra verificar o nível, o nível do combustível. Você tira lá do motor e verifica lá como é que tem uma marcação lá, nesse nível. Você vê se tá abaixo do nível ou não. Porque o nível do óleo tem que tá todo o tempo, naquele nível lá, da vareta que tem no motor lá. Certificasse de que não haja vazamento de combustível. Isso é fácil. Quando você tira a tampa do motor, aí tem a dala, a dala, debaixo do motor, a dala, o compartimento onde coleta o vazamento de óleo. Geralmente tem uma água por ali, tudo da chuva, né? Que cai, às vezes infiltra por dentro da baleeira ou dentro da lancha de resgate, né? Então, esse óleo, essa água pode estar misturada com óleo, quer dizer que tem algum vazamento no motor, né? Aí, quando tem um vazamento no motor, você chama o pessoal da máquina, o mecânico, mandar uma verificada lá de onde é que tá o vazamento pra ver se pode ser sanado por bordo. Se nenhum negócio não for poder sanado por bordo, tem que chamar a oficina de terra pra verificar lá e fazer a manutenção do motor que tá com vazamento. Certificasse de que não haja vazamento de óleo lubrificante. É a mesma coisa. Óleo lubrificante tem que verificar o nível do óleo lubrificante lá no motor e verificar se não tem vazamento. Observar se há odor de combustível no compartimento do motor. É, quando tem vazamento, sempre tem um cheiro de combustível, até você sabe, quando liga o motor também você sente, né? Aquele cheiro, mas às vezes é da própria descarga do motor, que tem esse cheiro de combustível. Então, você tem que ver se é da descarga dos gases, né? Que sai pela descarga do motor, ou se é do próprio motor que tá vazando algum óleo. Tem que verificar o nível de óleo lubrificante do motor e da caixa redutora. Caixa redutora onde dá máquina avante e máquina atrás. Então, lá tem um nível também, você abre o nível, puxa, vê se não tem... Tá dentro do nível da vareta lá, o caixa de redutora. Se tiver com pouco óleo, na baleira tem uns bujão, uns bujão lá, que guarda óleo, é, umas garrafas de plástico, que tem óleo, que você completa tanto o óleo do motor da baleira, sem pra deixar na baleira dois invólucros com óleo, né? Dois bujão com óleo, um de lubrificante, outro de óleo combustível e outro de água. Pra você botar, nivelar o nível aí do óleo do motor quando tiver abaixo do nível. Verificar o nível de óleo hidráulica da direção, também você verifica lá. Verificar a tensão das coisas do motor. Aqui, certo? Que essas são as tampas aqui, que você verifica aqui, ó. Essa tampa aqui pra ver o nível de óleo aí do seu lubrificante. Aqui do óleo do motor, aqui é do radiador, né? É, faixa aqui do radiador, certo? Agora ele fica aqui também, ó. Você bota a mão aqui na, na correia, e pressiona ela pra baixo ou pra cima. Se ela estiver frouxa, aí você chama o mecânico pra poder apertar aqui as correias nesses parafusos aqui, certo? Tem um tensionador das correias, existe um, aqui embaixo tem um tensionador da correia. Porque uma vez de tanto estar fazendo, virando o motor, todo fim de semana, estão fazendo exercício, esse motor aqui é do bote de resgate, motor de centro, bote de resgate. Você tem um tensionador que ele vai, afrouxa lá e tensiona a correia e aperta depois pra deixá-la bem tensionada. A correia não pode estar folgada porque quando começa a virar o motor, ela pode partir ou sair daquilo, das polias, né? Dando a partida no motor, liga a chave geral. Essa chave geral tá perto lá do timão, né? O timoneiro lá, o timão, no controle geral lá do bote. Então você liga essa chave geral lá que vai dar a corrente contínua da bateria pro motor de arranque do motor lá do bote. Se o motor de centro for a gasolina, os exaustores do compartimento deverão ser ligados durante alguns minutos antes da partida. E aí tem que ligar o exaustor do compartimento, né? Alguns minutos pra poder dar a partida no motor. Essa ligação dos exaustores aqui, do compartimento, deve ser ligado. É porque caso o motor come a gasolina, a gasolina ela evapora, né? Os gases inflamados, certo? Ele tá dando aí o combate incêndio avançado, né? Ele sai do compartimento, por exemplo, a baleira toda fechada, certo? E o motor é gasolina de centro da baleira. Aí tem algum vazamento de combustível dentro da baleira, tem que ter cuidado quando for ligar a chave geral, né? Ou então partir o motor da baleira. Porque com os gases dentro da baleira, uma centelha, vai ter uma explosão. O que é que você faz? Antes de ligar a chave geral, aqui tá com um segundo item, mas você tem que fazer primeiro, é ligar os exaustores do compartimento. Pra tirar os gases. Então é o seguinte, abrir as portas da baleira, deixar primeiro ventilar. Quando o bote inflava, se ele for fechado, ventilar. É, o vento do mar, fazer uma ventilação. Quando você sentir, tá tudo tranquilo, aí você liga a chave geral, depois parte o motor. Dá partida no motor gerando a chave de ignição. Então dá, tomar cuidado para não gerar a chave para a posição de partida. Como o motor ligado, certo? Já quando você parte o motor, ele parte, aí ela volta para a posição. É igual a chave de carro, é a mesma coisa. Você parte e larga. Não pode ficar segurando a chave. Checar imediatamente se os medidores de pressão de óleo e voltagem da bateria do motor estão operando normalmente. Quando você liga o motor, tem um painel na sua frente, que tem aqui, ó. Aqui não dá para mostrar, só no painel da baleira ou do barco de resgate. Tem o medidor de voltagem, tem também o medidor de pressão e o medidor de rotação do motor também. Você checa lá tudinho, lá na hora que parte o motor. Isso é tudo a contento, se não tem nenhum, abaixo do verde lá. É igual com o estitor de incêndio, aquele medidor de pressão do estitor de incêndio. Está no verde, está o quê? Passou para o vermelho, está pegando. Então é isso que ele está dizendo aqui, certo? No caso dos instrumentos de medição, estarem fornecendo leituras anormais para o motor imediatamente investigar a causa. Quer dizer, se o medidor é de pressão, ou de nível de óleo, medidor de, igual o de carro, né? Tem aqueles medidores do carro, de rotação, vem acima da rotação normal, de voltagem, está acima da voltagem, tá? Porque tem um alternador que dá a voltagem lá para recarregar, né? A bateria do motor de arranque lá do motor do bote de resgate. Então você verifica lá. É bom isso fazer tudo como eu digo. Isso é uma aula prática, é difícil eu estar tentando falar aqui. Se você ver lá, na parte lá, local do bote, essa situação. Se o motor estiver frio, acelere o manete com a reversão desengatada. É difícil se o motor estiver frio, porque o motor está parado uma semana, vou partir todo sábado. Você acelera um pouco, né? E a reversão tem que estar desengatada, porque se você ligar na reversão e acelerar, pode dar problema no motor. Então você acelera o motor como ele está na posição neutro. Você acelera o motor como ele está neutro. Nem avante, nem arreio, você não engata a caixa de marcha, nem avante, nem arreio. Deixe ele aí no meio, no neutro. Aí você acelera o motor para ele poder esquentar. E marcha lenta acelerando de um a dois minutos. Você deixa um a dois minutos, você ligado. Você puxa a manete um pouco para frente, né? O acelerador lá. Certo? Aí ele vai aumentar a rotação. Você deixa uns dois minutos lá e aquecendo. Em alguns tipos de motores, o sistema de injeção controla esta aceleração na fase de aquecimento. Reduz a aceleração para a marcha lenta e observe se o motor funciona de forma normal, sem variação na sua rotação. Em regime de operação, observe-se seus medidores de pressão de óleo, temperatura e voltagem da bateria do motor estão operando normalmente. Quer dizer, quando ele estiver dois minutos acelerado, você bota no neutro, ele vai ficar funcionando normal, em marcha lenta. Aí você vai ver a pressão do óleo, temperatura e da voltagem da bateria se está recarregando. Nessa hora que o motor está em marcha lenta. Alguns sistemas de injeção possuem um programa de emergência que reduz a RPM do motor para um valor pré-estabelecido. Quando algum sensor detecta alguma normalidade ou seu próprio módulo de controle de motor falhado. Deve estar aqui o painel aí do bote de resgate. Tem um acelerador e aqui, ó. A rédea, as ternas. E aqui no neutro. Então, a manete aqui no neutro, você liga a chave aqui embaixo, liga a chave da bateria. E aqui aciona o verde, aciona para ligar o motor, acionar o motor. E aqui o vermelho, para você desligar o motor. E aqui são as medidores de rotação. Medidores aí de tensão, né? Outro medidor de pressão, certo? E aqui é luz de alarme, de emergência de alguma coisa, de óleo, ou falta de energia, de corrente. Essa manete vermelha aqui está escrita aqui, ó, para puxar ela, para poder desengatar o gato de escápula. Aqui é a agulha magnética, né? Agulha magnética e o timão aqui, certo? Então, isso aqui são os controles do nosso bote de resgate aqui, tá? Isso aqui deve ser para ligar as luz de navegação ao alofote de tomada para o alofote de busca. Você liga aqui essa parte aqui, para ligar as tomadas. É como se fosse interruptor. Interruptor. Parando o motor. Se o motor trabalhou durante algum tempo, em alta rotação, antes de desligar, deixa o motor trabalhando para evitar sobreaquecimento. Eu tinha uma mania quando eu testei o motor da balanheira lá, sempre isso eu peguei do pessoal que é mecânico lá bordo. O mecânico de automóvel que eu levo meu carro para consertar, aí o cara sempre fala assim, olha, antes de desligar o motor do carro, ou qualquer motor, dá uma acelerada lá primeiro para ele desenvolver bastante o negócio da lubrificação, certo? Depois bota ele em ponto morto, aí depois desliga o carro. Dá uma acelerada, depois tira o pé, bota o carro em ponto morto, mas não é para ligar o carro com a chave engatada não, ou com a marcha engatada. Não é para ligar o motor em ponto neutro, ou com o motor aqui da baleira ou o motor de arranque do motor do bote de resgate. Então antes de desligar, dá uma acelerada, depois desliga o motor, para evitar o sobreaquecimento. Gerar a chave de ignição para a posição de desligar. A chave de ignição é aquela chave que eu mostrei lá embaixo, do volante, que liga... Ou a chave de ignição do motor, mesmo que está ligada, você desliga na posição de desligar. E desliga a chave geral também da bateria lá. Se você deixar a chave da bateria ligada, quando você no outro sábado for fazer o teste, a bateria está descarregada, não vai dar partida no motor. Porque o motor está desligado, quem gera energia para a bateria recarga, é o alternador que tem no motor, na baleira. Então se você tiver com a bateria desligada, e o motor não estiver funcionando, claro que não está, na semana que vem, você vai ligar, se você deixar ligada a chave geral da bateria, ela vai descarregar como se fosse na semana que vem, no sábado, você não vai ter corrente para partir o motor, para baleirar. E você tem que botar uma recarga lá, que tem lá no navio uma recarga, puxa um cabo lá de energia de 24 volts, bota na bateria da baleira, ou do motor do volta de resgate, e deixa para carregar. Consideração gerais. Sempre reabastecer o tanque de combustível após a operação do motor. Observar a qualidade do combustível que deve ser utilizada no motor. Esse reabastecimento do tanque de combustível, você verifica, toda semana tem que estar verificando o nível do combustível do motor. Diesel, como eu falei, né? Lubrificante. Água. Toda semana fazia esse abastecimento, eu fazia isso. Toda semana, porque o solar manda. Não é que eu queria manter o nível do tanque lá, eu fazia a minha parte, que é o saldinal. Mas o problema é que você faz parte dos solos isso aqui, verificar se a manutenção desses equipamentos salva a vida, né? Salva a tais. Então você tem que ver lá o nível do óleo, o tempo todo, todo sábado. E também faz parte também da inspeção do navio lá, quando vem a bordo, lá capitão dos portos, vão a bordo lá e na pessoa, na hora que você, o sargento ou o pervente lá, ou até mesmo o comandante da inspeção da... Já fui lá o capitão de Corveta, lá comigo na baleira, o chefe da inspeção. Mandou partir o motor, o motor partiu na hora. A pessoa só partiu o motor da baleira, ele não partiu na hora por falta de combustível, já vergonha que eu vou passar na frente das autoridades lá. Sem contar a multa que eu vou pegar, né? Multa não, a empresa. Aí, ninguém quer um empregado que não se... esteja focado lá com a segurança do navio, né? Empresa nenhuma que é assim, né? Então, tem que ter cuidado com essas partes aqui de combustível, né? Observar a qualidade do combustível que deve ser utilizado no motor. Isso aqui, também é outra coisa que o chefe de marca, né? Quando pede que está faltando combustível lá a bordo, para esse motor da baleira, vamos supor que arriou óleo lá. Um motivo vazou óleo, um problema que houve lá, uma mangueira lá estourou, ninguém viu aí, arriou óleo lá. Fui no convés da baleira, estava tudo show de óleo. Aí diz, olha chefe, está faltando óleo, tem que pedir congência no próximo porto aí. Aí o chefe, ele vê, quando chega o óleo no navio, ele pede para a empresa comprar, a empresa manda no próximo porto, né? Para entregar o óleo. Aí ele vê a qualidade do óleo, que vem no papel lá da compra do óleo, a qualidade do óleo. Ele já sabe lá o chefe, né? O chefe de máquina do navio. Então, eu não conheço a qualidade do combustível, mas o chefe sabe. Então, tem esse chefe de máquina a bordo, o primeiro oficial de máquina, tem um monte de maquinista para isso lá. Aqui é o motor de centro, mostrando aqui a parte de acoplamento aqui do motor de centro. Ele acopra aqui, e aqui é o hélice, aqui é o próprio lênio, né? Motor de centro, aqui é o motor de popa, tipo, a bordo do bote de resgate. É que é o motor aqui, é o motor de centro. Tem várias partes do motor que eu não conheço, porque eu não sou mecânico, mas a parte principal eu sei qual é do motor, que é para ver o nível do óleo, todo conheço. aqui é a caixa de redutora, né? Para avante ou para ré, sai daqui dessa caixa de redutora de reversão. Preparativo antes da partida do motor. Verificar o nível do combustível, abrir o suspiro do tanque de combustível, conectar o tanque de combustível ao motor, verificar o nível de óleo lubrificante, verificar os comandos da direção, isso aqui é o motor de popa, como a gente tem naquela hora o motor de centro. Isso aqui é preparativo antes da partida do motor, é o motor de popa. Verificar como na direção de aceleração e reversão, verificar se existe algum elemento solto com a tampa do motor aberta e verificar o hélice também. Toda vez que você vai partir o motor desse, qualquer um, de centro, lateral, de popa, você tem que verificar o hélice, não tem nenhuma coisa impedindo lá. Se o bote estiver na água, ver se não tem nenhuma coisa empatando de virar o hélice, São Paulo, a madeira, o pedaço de árvore, porque a ver na beira do rio vem junto com a maré, sujeira, né, engata no hélice da embarcação. Depois que tem muita embarcação aí de rebeirinho aqui em Belém, perde o hélice por causa disso, porque ela não verifica antes de sair com o bote ou com a canoa, aquela rabeta, né, não tem nada amarrado na rabeta lá, empatando pela gira, aí perde o hélice por causa disso aí. Aqui no motor de popa tem as partes aqui, o motor, né, e aqui a manete aqui de máquina avante, máquina ré, a parte neutra aqui. É, avante, a ré e a neutra. Motor de popa. Aqui no bote resgate. Motor de popa, dando a partida no motor, ligar a chave geral. Eu vou no outro lado do motor de centro, conectar o cordão de trancor de parada do motor ao corpo do operador de maneira bem firme. Esse motor aqui de popa, aí tem que ter um cabo lá, cordão de trancor de parada do motor, amarrado no corpo do operador, ou no braço, ou no cinto. De maneira bem firme, porque caso aconteça alguma coisa, ele puxa o... esse cordão, aí o motor para automaticamente. É igual como você andou de esteira, essas esteiras têm aquele... um cordãozinho que você bota na pessoa, amarrado, né, caso a esteira dispare, né, rotação, a esteira, fazer física, você puxa esse... esse cabinho que vai aparar a esteira. É assim mesmo, que é esse... mesma função, esse cordão aqui, só que é para parar o motor da embarcação, né, caso haja algum problema lá, um acidente. Comprimir a bomba de alimentação manual, né, verificar se a alavanca de comando está em ponto neutro. Então, antes de partir o motor, verificar se aquela... nossa armanete aqui tem com ponto neutro, não está para cá, nem para cá. Se estiver para cá ou para cá, vai girar o hélice, se lá estiver alguém na polpa lá, algum pau, alguma coisa, vai arrebentar tudo. Verificar se a alavanca de comando está em ponto neutro. Da partida do motor, girando a chave de dimensão, para a imposição de partir do start. Deixar o motor aquecer durante três minutos, e você vai ao jato de água piloto do sistema de refrigeração. Então, está aqui. Motor de polpa. Essa parte do motor aqui, aqui é a parte de trás, é do hélice aqui. Esses hélices, a gente pensa assim, ah, é de ferro, tudo, mas olha, um barrote de madeira atravessado aqui, isso aqui parte tranquilo. você fica sem embarcação lá do outro, para poder operar ela na situação de resgate. Nesse caso, ela esteja na água. Motor de fogo. Parando o motor. Antes de parar, deixa o motor esfriar em marcha lenta. Não é como feito na outra. Gerar a chave de dimensão para a posição de partida, em off. Desconectar o tanque de combustível do motor. fechar o suspiro de tanque de combustível. Desligar a chave geral. Depois de navegar em água salgada, funcionar o motor com água doce em baixa rotação. Até porque, às vezes, a aspiração, tem um certo tipo de motor aqui, mas é mais o de centro, né? A aspiração é água salgada, né? A água salgada passa por dentro do motor para resfriar. Então, é bom, quando você parar de navegar em água salgada, entrar no rio, caso você tenha água doce, você dá uma aspiração com água doce para poder lavar essa parte do assogado para evitar a corroção interna do motor. Tem mais uma parte dos cabeçotes aqui. Isso aqui são um, dois, três cabeçotes aqui. Motor de três tempos, um, dois, três cabeçotes. Certo? Isso é motor gasolina que tem vela aqui, igual de carro, tem vela aqui, vela aqui, vela aqui, vela aqui. Aqui os cabos que passam a corrente para a vela. Motor gasolina. Essa parte aqui que eu não estou conhecendo que parte é do motor lá, essa foto aqui. Sucessão gerais. Sempre reabastecer o tanque de combustível após a operação do motor. Se caso você saia para fazer um resgate, vai utilizar muito o bote de resgate, é claro que quando chega a borda, tem que botar, reabastecer o tanque de combustível porque gastou na operação de resgate. não encher o tanque até a capacidade máxima. Observar a qualidade do combustível que deve ser utilizado no motor, como eu já falei. Quem observa esse é o chefe de máquina, o primeiro oficial de máquina do navio. Utilizar o óleo lubrificante recomendado pelo fabricante também, quem verifica se aqui é o primeiro OM e o ESM do navio. resolução de problemas, o motor não parte, bateria descarregada, desconectada, terminais enzenizados, enzenivados, enzenavrados, enzimas, aqui é enzima, terminais com enzimas, aquela enzima sujeira, corrosão, aquela parte verde que fica nos terminais, devido a uma ferruz que dá oxidação, terminais oxidados, e vamos mudar aqui para oxidação que é melhor que essa palavra está meio esquisita. Terminais oxidados, mais fácil de entender, melhor. Terminais oxidados, fica mais bonito, fica mais correto. espere aqui, que eu estou salvando o slide. Inclusive de partida queimada, motor de arranque avariado, alavanca de comando ainda está lá, então tudo isso aqui, esse problema, se chama o mecânico, primeiro eu comunico com o chefe, o chefe de máquina, aí o chefe de máquina vai chamar o mecânico, ou o primeiro ON, e chama o primeiro oficial, tudo lá no navio vai de acordo com a patente. Eu sou encarregado de segurança avatágica, vou botar por escrito isso daqui, tudo lá no navio é assim, não pode chegar lá, ser chefe, vai lá ver a baleira lá que está com problema lá, não. Eu não sou o chefe do chefe, o chefe é chefe de máquina, ele é acima de mim, oficial superior de máquina, no caso eu sou 2ON, você na função de 2ON não pode ultrapassar o limite da patente, você bota por escrito, o navio mesmo no computador, manda para o imediato, tem o carregado da situação de manutenção dos equipamentos de bordo, na parte de conversa, o imediato, o imediato vai ver a situação, aí se for para o chefe, ele manda para o chefe, se for para o comandante, ele manda para o comandante. Aí o chefe de máquina vai ver o problema que deu na bateria lá, o motor não arranca por algum motivo aqui, da baleira ou um bote de resgate, aí ele manda para o primeiro OEM, aí o primeiro OEM vai junto com o mecânico lá verificar qual o problema que deu lá. Aí se for algum problema que seja de origem externa, vai chamar oficina, ele passa para o chefe de máquina, tudo isso via e-mail, porque o navio tem e-mail interno. Aí passa para o chefe, o chefe passa para o comandante e solicitar para a empresa a oficina vir no próximo porto fazer o reparo nessa parte da baleira aí, o motor de resgate, que não está funcionando aqui. Então isso aqui a gente verifica qual o problema, passa para o mediato, mediato para o chefe, chefe para o primeiro OEM, o primeiro OEM vai verificar, passa de volta para o chefe, chefe para o mediato, mediato para o comandante, ou o chefe passa direto para o comandante que é a mesma patente os dois. Motor não arranca, falta de combustível, combustível contaminado, ou deteriorado, filtro de combustível destruído, bomba de gasolina, vela, cabo de vela, cordão de partilho do motão está preso. Tudo isso aqui você vai botar por um escrito e mandar lá para o mediato. Se você entender de motor, for mecânico, alguma coisa, não vai se meter a fazer isso, sabe por quê? Se quebrar alguma coisa lá, você vai levar a culpa, então é melhor você botar por escrito e dar para o imediato. Ele que é responsável pela manutenção dos equipamentos de converso do navio. O motor funciona mal em marcha lenta, velas sujas, sistema de alimentação destruído, combustível deteriorado, filtro de combustível obstruído, cabo de vela, óleo de motor fora de especificação, carburador de regulado, bomba de combustível, suspiro parcialmente aberto, botão de admissão do ar está aberto, ligação de combustível apresenta problemas. Tudo isso aqui se o motor não está funcionando mal em marcha lenta. Motor vibra excessivamente, hélice está decantificado, se a força de verificar lá, o motor fora d'água, você dá para ver se o hélice está quebrado ou empenado. Corpos estranhos vão ao lado de um hélice, que tem que retirar. Já outra coisa que você não vai meter a mão, você vai chamar o contramestre do navio, comunica para o imediato, o imediato chama o contramestre que ele vai tirar isso aqui. O motor não está bem fixado. De novo, anda para o imediato, chefe, chefe vai verificar com o primeiro hélice, qual o problema lá no motor, que ele não está bem fixado, porque ele está vibrando. Outra parte do motor aí, certo? É bom você ver sempre as partes aqui do motor, foto, para você ir se habilitando lá, chegar a bola, você conhecer pelo menos e não ficar voando. Outro problema, aquecimento, o sistema de enfriamento é destruído. Algum problema que aconteceu lá, sujo, o sistema de enfriamento. A bomba d'água também não está operando, a bomba d'água puxa a água do mar para refriar o motor. Ela está parada, está com algum problema, a correia passa na bomba d'água e está frouxa. Aí comunica com o imediato, o imediato puxa, chefe com o primeiro imediato e assim por diante. Fumaça azul na descarda, vê ela suja de óleo. Já problema de vazamento de novo, mesma situação anteriormente. Então está aí a parte do motor, eu não entendo muito de mecânica, essa parte mais de máquina, está aí. Isso aqui já é o hidrojato, motor tipo hidrojato, tem a sucção da água, por aqui e sai aqui a descarga do hidrojato. E aqui ele fecha ou abre a descarga do hidrojato. Fecha para parar o hidrojato, ele vai abrindo, aumentando a pressão, a lancha vai correndo mais ainda. Então isso aqui é a parte do hidrojato, certo? A parte de saída da descarga do hidrojato. E aqui é o motor do hidrojato, motor de centro que aciona o hidrojato. Aqui é o hidrojato aqui, motor de centro, caixa redutora aqui, o eixo de transmissão, hidrojato, a água entra por aqui, sai aqui no difusor móvel, entrada de água. Então esse aqui que é o tipo de lancha que tem o motor tipo hidrojato. E aqui é o funcionamento deles aí. Então o motor de polpa aqui, dois hidrojatos funcionando, então a lancha corre bastante. E aqui é o hidrojato desmontado que também não entendo muito de mecânica. Se algum de vocês entenderam, é aluno aí, tiver um curso de mecânica, sabe que isso aqui são as partes desmontadas aqui da parte do eixo e tal, do motor de hidrojato. E aqui é a corporação de motorização do tipo de centro, gasolina. Nós já vimos em outro aula isso aqui, certo? Tipo de motor de centro é gasolina, diesel, polpa e com o peso deles a potência e o consumo de combustível e a resposta de cada um aqui, dependendo do combustível que está usando, gasolina, diesel, se é de centro ou se é de polpa. Então nós já vimos em outra aula isso aqui, vocês já estão por dentro dessa parte aí. Então obrigado aí, vamos à próxima aula de 19, 18, amanhã ou semana que vem. Na semana que vem já tem a prova. já passei aí com o material que eu estou a estudar para a prova pela internet lá, pelo zap zap dos alunos aí. O xerife, qualquer coisa vocês têm que falar para o xerife, qualquer coisa eu passo tudo para o xerife. Para evitar tomou outro de aluno e tal no meu celular, eu passo tudo pelo xerife da turma, eles que sabem de tudo lá. Boa tarde, até mais.